Agora uma notícia que mostra o desenvolvimento econômico e energético do Pará como um marco importante para o Estado. Vai funcionar a primeira rede de distribuição de gás natural aqui no nosso Pará. Essa rede, já pronta para operação, está prestes a receber o gás natural de uma empresa internacional por meio de navios. A Companhia de Gás do Pará será responsável pelo condicionamento e distribuição desse gás para atender tanto empresas quanto indústrias locais. Mas as novidades não param por aí. Na fase seguinte, o gás natural será disponibilizado para o uso comercial, residencial e veicular. A introdução do gás natural na matriz energética do Estado promete impulsionar a competitividade da indústria local e atrair novos empreendimentos. Isso também vai resultar em um combustível mais acessível para veículos, incluindo o transporte público.